Vamos lá dançar quadrilha Vamos lá dançar Formando uma fila Mas vamos passar Cada um para o seu lado Comprimentos vamos dar As damas primeiro E depois os cavalheiros Um túnel pra entrar Por debaixo muita gente vai ter que passar Olha o túnel Vamos lá dançar Vamos lá dançar Cada um pega o seu par Vamos lá entre nessa brincadeira Vem com a gente vem dançar Vamos lá dançar Vamos lá cada um pega o seu par Vamos lá entre nessa brincadeira Vem com a gente vem dançar Vem com a gente vem dançar Vamos lá dançar Vamos lá dançar Vamos lá cada um pega o seu par Vamos lá entre nessa brincadeira Vem com a gente vem dançar Vem com a gente vem dançar Vem com a gente vem dançar Vamos lá dançar